Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Nós entramos depois do radar e ficamos até às sete horas da noite aqui para tratar de vários assuntos. A gente fala um dia da semana, direito do consumidor, no outro direito do trabalho, no outro direito imobiliário, no outro direito previdenciário, no outro direito de família. São assuntos que nós tratamos aqui, não nessa ordem necessariamente, mas são assuntos que nós tratamos aqui todos os dias. E quando eu digo nós tratamos, é porque vocês podem participar do programa através de perguntas. Nós temos uma pequena modificação hoje em relação às perguntas, porque já está vigorando a lei eleitoral ainda, então a gente se ante a eleição. Então nós não estamos usando, estamos usando mais o nosso WhatsApp até o fim da eleição. Vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Está bem? Mas vocês mandem as perguntas. Nós temos muitas perguntas, elas chegam e a gente vai responder na medida do possível. Quer dizer, não há uma ordem assim absoluta, porque às vezes as pessoas ligam para cá durante o programa e a gente não tem tempo de responder. Eu agora mesmo estava lendo uma série de e-mails aqui, tem pessoas se queixando, com toda a razão de que pergunta e a pergunta não é respondida, às vezes atrasa um pouco. Mas todas serão respondidas normalmente, mais cedo ou mais tarde, todas estarão no ar. Sei que todo mundo tem pressa, mas o que a gente vai fazer? É assim, tem muitas perguntas, graças a Deus, e a gente vai respondendo a todas gradativamente. Quero mandar um grande abraço e pedir desculpas por uma senhora que me encontrou hoje na Rua dos Andradas. Me deu um abraço. Primeiro me confundiu com o professor Bonato, que foi uma honra para mim de passagem. Mas ela me deu o nome da filha dela também, que assiste o programa, e eu, como sou um mal educado, não anotei o nome da filha e, evidente, né, que na minha idade a gente esquece as coisas. Então eu mando um grande abraço para ela, para a filha dela, dizendo que esse programa aqui fica muito feliz com ela de telespectadoras. Está bem assim? Está bom então. Muito obrigado para vocês. Desculpe não lembrar o nome, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu tenho o prazer enorme de receber aqui, mais uma vez, no estúdio da TVE, doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, telespectadores. Doutor Henrique chegou ontem. Doutor Henrique tem escritório também em Gramado, né, doutor Henrique? Chegou ontem à noite, você disse para mim, puxa, encontrou um friozinho aqui, né? É. Não tanto quanto o Gramado. Estava frio também. Também estava frio. É, mas o Gramado é mais intenso. É mais intenso. O inverno está bem marcante. É, parece mais úmido, um pouco, perto da serra, talvez. É, tem dias que é mais úmido, mas a intensidade do frio é maior. É maior. 5 graus a menos do que Porto Alegre. Já dá para assustar. É. Então, está bom. Então, ele me mandou um e-mail ontem, um WhatsApp, me dizendo, ó, estou chegando na capital, mas estava frio. Ontem, nos últimos dias, fez frio. Doutor Henrique, vamos às perguntas, então. Vamos lá. Para que a gente não demore muito e que o nosso telespectador seja atendido. A primeira pergunta vem da cidade de Cachoeirinha. O telespectador, eu vi o mar. Ele diz o seguinte, em 2003, se separou da esposa. A casa onde moravam ficou para ela. Hoje, ele está sendo cobrado por um IPTU atrasado. E ele quer saber se a cobrança não deveria ser feita para a esposa dele. Bom, Vilmar, no caso, a cobrança deveria ser feita diretamente para a sua esposa. Pode ser que, em função desse acordo que vocês tenham feito no processo de divórcio, não tenha sido atualizada a matrícula, não tenha sido levado a registro um mandado de registro ou se vocês não tenham operacionalizado essa transmissão ou registrado o formal de partilha. Então, pode ser necessário que você regularize isso primeiramente. Mas, independentemente disso, você pode apresentar os documentos comprobatórios dessa disposição que vocês fizeram perante o município de Cachoeirinha. E, no caso de uma ação judicial, também você pode apresentar esses documentos como defesa. Até a gente tem casos que o judiciário reconheceu que não caberia cobrança contra a pessoa que consta na matrícula, e sim contra o verdadeiro proprietário. Mas, em matéria de processo judicial, podemos ter duas decisões nesse sentido ou não, ou reconhecendo a cobrança. Mas regularize ou apresente para o município a comprovação de que você não é mais proprietário do bem. A outra pergunta é da Daniela, que mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte. A Daniela é proprietária de uma casa que está alugada. Mas o inquilino, além de estar com dois meses de aluguel atrasado, não paga a água, aliás, faz sete meses. Ela já advertiu um morador, que alega que está procurando um apartamento. Mas, segundo ele, com muita calma. Ela quer saber o que deve fazer nesse caso. Bom, Daniela, é uma situação delicada, porque você já interpelou ele, já informou ele a necessidade de regularização desse débito, a necessidade de desocupação do imóvel, e ele não tem desocupado. Pode ser que ele consiga um apartamento logo, pode ser que ele leve a vida inteira para conseguir. Ainda mais se ele está com calma. É, essa calma é preocupante. Então, talvez seja necessário, Daniela, que você procure um advogado da sua confiança e peça para que ele ingresse com uma ação de despejo. Infelizmente, nessas situações, a gente acaba tendo que se valer da via judicial para isso. Tá bom? Se a sua locação tem garantia, talvez seja necessário justificar melhor um pedido para que se obter uma liminar. Mas se é uma locação que já não tem garantia, com base no artigo 59 da lei de locações, a gente consegue diretamente, sem muitas explicações, obter uma liminar de desocupação compulsória. Tá bom? Tá bom, Daniela. Então, é isso aí. Aí o inquilino aí, se ele está com muita calma, tomara que a calma dele termine um dia para que vocês possam resolver essa situação aí. Infelizmente, a situação ali é estranha, né? Pois é. Acredito que seja necessário uma pressão maior. Eroni, que mora na cidade de Guaíba, tem um imóvel alugado faz seis meses. O inquilino sempre atrasa o pagamento. Agora saiu, ficou de buscar a mobília e parou de pagar. Ele quer saber se pode retomar o imóvel quando vencer em dois meses, sem pagamento de aluguel. Bom, Eroni, no caso, me parece que houve um abandono do imóvel, né? Ele está há dois meses já sem fazer o pagamento, ele já saiu do imóvel, deixou os bens. Caberia, não cabe a gente simplesmente abrir a porta e tomar posse do bem, não. Porque poderia ele criar um problema maior, né? Porque tem bens desse inquilino lá. Então, é necessário que a senhora ingresse com uma ação de despejo, justifique que houve o abandono do imóvel e peça uma liminar para que a senhora seja emitida na posse do bem e os bens desse inquilino sejam retirados do imóvel e mandados para um depósito judicial, tá? Talvez a senhora tenha que arcar com o custo do transporte, mas o depósito judicial, não. Porque, dependendo do tempo de depósito, ele pede uma autorização do juiz, alianos bens e se ressarce daí. Tá bom? Infelizmente, esse é o caminho. Aqui, nem sempre a gente apresenta a solução que a pessoa, às vezes, é assim, ah, que coisa boa. Às vezes, é meio complicado. Às vezes, a resposta é dura, né? É, pois é. O caminho é duro. Mas é um caminho que tende a resolver o problema. Tá certo. O senhor Luiz Carlos mora na cidade de Cachoeira do Sul. Fiz um contrato de aluguel por 36 meses. Agora, passados 14 meses, o proprietário pediu o imóvel, mas o contrato diz que quem romper antes do fim, terá que pagar uma multa equivalente a três vezes o valor do aluguel. Como paguei um mês de calção, o proprietário quer usar esse valor para completar o valor a que tem o direito. E o Luiz Carlos quer saber se isso está correto. Bom, Luiz Carlos, no caso, não está correto o procedimento que ele deseja fazer. Ele deve lhe devolver o valor da calção e também pagar a multa pela rescisão contratual. Só que aqui tem um porém. O contrato está em vigor e o proprietário do imóvel não tem o direito de rescindir esse contrato de locação. Se tu te dispor a aceitar esse pedido dele, é uma situação, ele precisa te ressarcir por isso e talvez até, dependendo da situação, vir a pagar um valor ali até para te auxiliar numa mudança, alguma coisa assim. Eu acho que é uma questão de negociação, mas pelo mínimo os três meses de multa e mais a devolução da calção. Mas se tu não desejar rescindir o contrato, tu não precisa. O contrato é de 36 meses, tem 14? Exatamente. Preciso, o proprietário é obrigado a respeitar o contrato até o final. Não tem como rescindir. O senhor Maurício mora na cidade de Canoça. Ele é proprietário de uma casa que está alugada. O contrato inicial era de 12 meses. Já se passaram 15. E eu pensei em propor a devolução da calção para que o inquilino saísse, já que pretendo morar na casa. Posso fazer isso? Bom, perfeito. Maurício, na tua situação, o contrato já transcorreu o prazo inicialmente pactuado. Ele está vigorando por prazo indeterminado. Como é um prazo, como é um contrato de prazo curto, 12 meses, a gente só pode pedir para uso próprio, por exemplo. São uma das hipóteses que é exatamente a tua. Então, tu pode notificar o teu inquilino, formalizar a tua intenção de retomar o imóvel, informando que tu queres para uso próprio. E claro que sim, devolver a calção a partir do momento que ele desocupe esse imóvel. Mas nessa situação, tu tem o direito de pedir o imóvel sim. Tá bom, senhor Maurício. Então, tá aí. É a hora. Mas faça tudo dentro da lei, direitinho. Procure um advogado, expor o caso. Faça as coisas como tem que ser feita, que é para que não haja problema. Isso. Com tranquilidade aqui o Maurício vai conseguir resolver. Uma pessoa que pede para não ser identificada, diz o seguinte. Meu sogro tem 84 anos. Sofre de demência em fase inicial. Ou seja, não goza plenamente das faculdades mentais. Acontece que os filhos querem que ele venda o único imóvel que ele tem. E essa pessoa que nos identificou aqui pergunta se isso é possível. Bom, nessa situação não é possível vender o imóvel dele. A vontade que ele venha a manifestar não é válida. É necessário que ele seja submetido a um processo de interdição. E a partir do momento que se tem essa interdição, é necessário para a venda do imóvel do interditado que o juiz autorize essa venda. Porque ela só pode ser realizada em benefício do interditado. Não pode ser realizada, por exemplo, para o benefício dos filhos que têm essa intenção. E talvez seja exatamente isso que eles estejam querendo. É, muitas vezes sim. Porque os filhos querem vender o imóvel, mas e daí? Vamos colocar o pai aonde? Numa clínica? Numa clínica. É, e uma coisa importante. Essa atividade é fiscalizada. O Ministério Público age nos processos relacionados a incapazes para fiscalizar os acontecimentos. Então não basta a gente justificar uma finalidade e vender e depois fazer com que o dinheiro seja distribuído para outras finalidades. É necessário a gente demonstrar que cumpriu aquele plano que foi apresentado. Tem que fazer um plano, cumprir e pagar tudo. Exatamente. Usar o dinheiro como foi comprometido. Exato. E fazer uma prestação de contas depois. Está vendo, Mônica? Está vendo o anônimo? É assim que, como diz o doutor Bonato, é assim que se faz, é assim que se age numa sociedade organizada em um país decente. O Marcelo mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte. Temos um sítio pequeno aqui em Viamão, no bairro Tarumã, considerado na área rural. Estamos com o imposto do sítio atrasado há mais de um ano. Já fomos na prefeitura e ficaram de vir verificar a área. Se é produtiva ou não. E o Marcelo quer saber o que pode acontecer com relação ao sítio dele. Bom, Marcelo, no caso, é necessário que tu demonstre que dentro do teu imóvel rural você realiza atividades rurais. Normalmente, a gente faz isso com as notas de produtor rural que demonstram que a gente vende animais ou vende produtos de uma horta, por exemplo. Isso já demonstraria que a gente tem uma atividade rural nesse imóvel. E isso afastaria o direito do município cobrar o IPTU. E obrigaria o município... Obrigaria, não. Ele faria, ele traria a obrigação de pagar o ITR, que é um imposto muito menor se comparado com o urbano, tá? Mas também é necessário ver se na região tem uma implementação mínima de aparatos urbanos que dariam direito também do município cobrar esse IPTU, mas não na situação do uso rural, né? Mas que, independente de ser usado como imóvel rural ou não, o município tem implementado esses requisitos, tá? Então é necessário uma verificação mais profunda, se existem escolas, se tem meio fio, as instalações de energia elétrica, qual é a situação efetiva do teu imóvel vai ser necessária para que tu verifiques. Se vigorar o IPTU, infelizmente, vai ser obrigatório o pagamento, né? E aí também tu pode entrar em acordo com o município e fazer um parcelamento para não deixar isso virar uma execução fiscal, tá bom? Mesmo sendo um sítio em área rural, pode ser um sítio... Tem muita gente que tem sítio de lazer, né? Isso, e aí a finalidade dele, embora seja rural, ele tem uma finalidade urbana, de ocupação. Aí ele tem que pagar o IPTU. Aí vai ser necessário o pagamento do IPTU, mas se o município implementou requisitos urbanos mínimos na região, se for uma área totalmente rural, o município não tem esse direito de cobrar também. Então tá, Marcelo, dá uma olhada aí, vê como é que é a situação, né? Porque sempre é bom a gente dar uma olhadinha, perguntar, tentar ajeitar, vai lá, conversa com alguém na prefeitura, de repente uma boa conversa, como se diz em São Gabriel, de uma boa conversa ninguém está livre. É verdade. Tá, bom. E o município facilita esses acordos. Quando há obrigação de pagar, dá para parcelar. Tá, então, Marcelo, vai lá que vai dar certo. A dona Dolores, ela mora na cidade de Tapes. Tapes é... Onde eu conheci a minha mulher. Então eu gosto muito de Tapes. Por uma série de razões, mas eu gosto de Tapes. Gostaria de um esclarecimento sobre o que fazer com a Corsan, que há mais de sete anos cobra uma taxa de esgoto que já não existe. O esgoto não existe, mas a Corsan cobra a taxa. Já recorri a vários órgãos e ninguém resolve. E a dona Dolores quer saber o que ela faz. Bom, dona Dolores, a existência de uma taxa, ela traz a obrigação de uma prestação específica. Se a Corsan cobra pelo serviço de esgoto ou pelo desenvolvimento do serviço de esgoto, pelo mínimo, essa estrutura, ela deve existir ou deve estar sendo construída. Eu entendo que, se não há esse serviço, a senhora pode pedir na via administrativa o cancelamento dessa cobrança, a devolução de valores. E, se não houver esse ajuste extrajudicial, a senhora pode ingressar com uma ação judicial pedindo o cancelamento dessa cobrança, a declaração de que ela é inexigível e a devolução desses valores que foram cobrados indevidamente da senhora. Existe também a famosa taxa de iluminação, porque na pré, principalmente, tem ruas lá que os postes estão sem luz o ano inteiro, mas a taxa de iluminação a gente paga todo mês. A taxa é a vigor, independente da luz acender ou não. Todo mês a gente não paga, não pode pagar a conta sem pagar a taxa de iluminação. E cadê a iluminação? Exatamente. E aí tem que haver uma cobrança do ente público ali para que essa iluminação exista. É melhor ficar no escuro. É complicado. Porque cobrar do ente público é uma coisa muito complicada. Eles normalmente não... Mas nessa época, parece que as luzes começam a se acender de novo. É, quando começa a chegar o verão, elas começam a acender, aos pouquinhos. Mas nem sempre também, porque às vezes, lá na... Eu tenho uma casa aqui em Tramada e Sul, fizeram um calçadão bonito, colocaram uns postes enormes com tulipas lá em cima e estão todos eles apagados. Faz um ano inteiro que aquilo está apagado na Avenida Beira Mar e está completamente desescura. Sim. E daí reclama para quem? Não tem, né? É complicado. Aí vai na prefeitura para ver tudo. É, mas nós não temos dinheiro para comprar lâmpada. Sim. E daí vai fazer o quê? Mas arrecada uma taxa. Mas arrecada uma taxa. Exato. Ah, brincadeira. Olha aqui a pergunta. Essa aqui eu acho que... Que dá para o senhor responder aqui. Chegou agora a Eduval Moura aqui de Porto Alegre e diz que faz seis anos que ele entrou com um pedido de uso capião. Diz que pagou o advogado e o advogado nunca respondeu para ele como ele deve proceder. Ele tem um advogado, mas o que ele faz? Diz que entrou com um pedido de uso capião faz seis anos. Claro. É uma situação um pouco delicada. Acredito, Valmor, que tu possa ir ao fórum verificar primeiramente se essa ação existe, se ele realmente ingressou com a ação. E se não há essa resposta do advogado, verifique se ela é existindo, se ela está tramitando normalmente. Se ela foi ajuizada, se ele está respondendo os prazos, se ele está cumprindo umas determinações que no curso do processo o juiz normalmente determina que sejam cumpridas, porque se está tudo correndo bem, pelo menos uma situação está resolvida. Aí é mais a questão da comunicação com o advogado. Agora, se a ação não foi ajuizada, aí já temos um problema um pouquinho mais delicado. E aí talvez seja necessário que tu contrate um outro advogado para ele te auxiliar nessa comunicação com o advogado anterior e talvez até um pedido de ressarcimento, devolução de valores. Mas pelo menos o capião, quanto mais tempo passa, melhor para ti. Então não há um prejuízo. A prescrição está em teu favor. Está bom? Doutor Henrique, vou lhe fazer a última pergunta, porque nós já estamos quase, quase no final do programa. O homero de Caxias do Sul gostaria de saber se o síndico pode ratear entre os moradores valores de água que estão em aberto, com risco de cortes no abastecimento sem o consentimento dos moradores. Ele quer saber se ele é obrigado a pagar. Bom, homero, com certeza ele pode sim ratear essas despesas, porque elas são do condomínio. Todos os condôminos usufruíram do serviço, que embora esteja com os pagamentos em atraso, eles são devidos. Então, como um ato de gestão normal do condomínio, que não depende de autorização dos condôminos, ele pode sim lançar isso aí na contabilidade e fazer o rateio entre os condôminos para que essas despesas sejam adimplidas. Tá bom? Isso não precisa em assembleia, né? Não, não, não. É uma obrigação natural de cada um que usufruiu do serviço. Então, não precisaria de nenhuma autorização especial para fazer o rateio disso nas despesas, nas cobranças mensais do condomínio. Doutor Henrique, antes de me despedir do senhor, eu quero pedir desculpa aqui aos nossos telespectadores. Alguns estão reclamando que eu realmente, ontem eu confundi, eu não sei hoje, direito do consumidor e é direito imobiliário. Eu ando confundindo um pouco as coisas porque eu estou com um problema, é um problema meu particular de saúde, mas que me faz, às vezes, perder um pouco a noção das coisas. Então, vocês me desculpem, às vezes a gente também não faz as perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse, mas as coisas todas vão se acomodando aos pouquinhos. e eu tenho um prazer enorme em ter vocês como telespectadores e não quero perder. Está bem? Fiquem sempre aí comigo. Um pouquinho só de paciência e a gente vai resolvendo todas as coisas. Está bom assim? Doutor Henrique Robbena, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Abrilhantão do nosso programa. Eu que agradeço, Machado, é sempre um prazer, viu? Muito obrigado, doutor Henrique, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós vamos tratar aqui de direito de família e comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto